Bom, vamos conversar então com a doutora Larissa Gomes Lins, que é a médica clínica geral que recebeu aqui o Celsinho Gonçalves no Hospital Municipal de Novo Horizonte. Como que foi a chegada dele? Ele já chegou em óbito aqui, doutora? Sim, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou médica plantonista aqui do Hospital Municipal de Novo Horizonte do Norte. Fui acionada nesta tarde dizendo que havia um paciente necessitando atendimento. Quando tive o primeiro contato, a avaliação inicial, ele já estava em parada cardiorrespiratória, ele já estava em óbito. Conforme o relato do irmão, já havia parado a uns 4 quilômetros daqui e o trouxe até o hospital. Realizamos ali o atendimento inicial, foi tentado fazer a reanimação, tentamos por alguns minutos, mas infelizmente por ele já estar parado há tanto tempo, não tivemos êxito no nosso atendimento. O irmão fala que na primeira parada que teve, tentou reanimá-lo. Ele nos contou que parou o carro, chegou a parar o carro na estrada e tentar reanimar o irmão, disse que conseguiu, mas pela avaliação que a gente teve aqui, eu acho difícil que isso tenha acontecido. Eu acho que, na verdade, no primeiro momento, ele não tenha entrado em parada cardiorrespiratória. Talvez ele estivesse no processo de entrar e ele teve a impressão de ter conseguido reanimar. Sem o tratamento adequado, sem a realização adequada da reanimação, acho difícil que ele tenha conseguido sozinho e com o irmão sentado. Enfim, mas ele agiu bem, ele procurou o hospital, foi ágil e a gente conseguiu tentar, pelo menos, mas infelizmente sem sucesso. Bom, então uma causa morte, pode-se dizer infarto... Infarto agudo do miocárdio. Ele era um paciente que já tinha muitos fatores de risco. Um colega que entrou em contato comigo disse, inclusive, que ele já havia realizado cateterismo e alguns outros procedimentos para doença cardíaca, hipertenso, diabético, com epidemia. Então, muito provavelmente, essa é a causa do outro.